Primeiro jogo, vitória do Flamengo em cima do Grêmio pela Copa do Brasil. Pra mim, Felipe Luiz foi o diferencial do Flamengo hoje, que conseguiu controlar bem mais o jogo em comparação à última partida que ele fez. Muita classe, qualidade no passe, inteligência, foi bem demais. Wesley também foi destaque na partida. Ele, no início do jogo, acabou se estranhando um pouco em uma jogada com o Reinaldo. Mas ele foi muito bem na partida, principalmente no primeiro gol do Gabigol. Onde ele faz uma boa jogada e acaba tocando pro Bruno Henrique pra dar assistência pro Gab. E ele foi muito bem. Apesar de alguns jogadores do Grêmio terem criticado bastante a arbitragem, o Renato em coletivo pós-jogo achou a arbitragem totalmente normal. E ele aproveitou pra elogiar também o time do Flamengo, se liga no que ele disse. Não, o Klaus foi nota 10. A única coisa que eu fui cobrar dele, que eu não tinha certeza, porque dali eu vejo de baixo, você não vê tanto quanto vocês lá de cima. Eu perguntei por que ele não deu o segundo cartão amarelo pro Wesley no primeiro tempo, que eu achei, eu achei que ele tivesse dado um carrinho no cano. E não foi o caso. Vi agora no vestiário, ele não merecia o cartão não. Foi só esse lance que eu perguntei pra ele. No mais, o Klaus foi muito bem. Não vamos falar de arbitragem, porque ele foi um errinho aqui, um ali, que é uma coisa normal, entendeu? Mas na média ele apitou como se deve apitar uma partida dessa. Ele foi muito bem. Não dou 10 pra ele, porque sempre um árbitro comete erro. Mas ele foi muito bem, não prejudicou absolutamente em nada. Em nada. Tanto o Grêmio quanto o Flamengo. Ele apitou o que viu e apitou muito bem. Virar a chave, pensar no Campeonato Brasileiro, não deu. Infelizmente, a gente trabalha pra isso, mas a gente tem que reconhecer o adversário também. Primeiro jogo pra trabalhar, porque há três semanas tem o jogo de volta. Vambora.